Você sabe quais os óleos essenciais podem ser utilizados antes da exposição solar? Bem, com o verão chegando aí, é natural que cada vez mais iniciantes na aromaterapia tenham as dúvidas sobre quais os óleos essenciais podem ser utilizados antes da exposição solar. Se você quer utilizar óleos essenciais nesse verão, sem colocar em risco a saúde da sua pele e da sua família, então preste bastante atenção nesse vídeo. E se você é nova por aqui, aproveite para se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações e também deixar o seu curtir. Então vamos lá! É muito importante você saber que existem sim determinados óleos essenciais que têm fototoxicidade. Essa fototoxicidade é devido à presença de substâncias chamadas furano-cumarinas, que em contato com a exposição solar, podem queimar a pele e até mesmo iniciar um processo cancerígeno. Então é muito importante que você saiba quais são os óleos essenciais que têm furano-cumarinas, para que você não corra o risco de queimar a sua pele e da sua família nesse verão. Essas substâncias chamadas de furano-cumarinas são especialmente presentes nos óleos essenciais cítricos, que são extraídos por prensagem. Mas não se engane, porque existem outros óleos essenciais que são destilados, que também possuem furano-cumarinas. Caso você use um desses óleos essenciais na pele, é muito importante que você não tome sol 12 horas depois da aplicação. E se você tiver uma pele muito clara, ou alérgica, ou tiver albinismo, a recomendação é que você espere 24 horas para expor a sua pele ao sol. É muito importante que você tenha atenção a esses detalhes, porque dependendo da predisposição genética do indivíduo, as queimaduras podem ser muito graves. Agora, é importante você saber que existem alguns óleos essenciais cítricos que podem vir livres de furano-cumarinas. E esses são extraídos por destilação, e essa informação deverá vir especificada no rótulo. Então, resumindo, os óleos essenciais que não podem ser utilizados antes da exposição solar são aqueles que contêm furano-cumarinas, e a lista está aqui na descrição do vídeo. É muito importante que você anote todos esses nomes, porque mais do que saber o que fazer, o que torna um bom aromaterapeuta é quando ele sabe o que ele não pode fazer, pois isso vai prevenir vários acidentes e vai prevenir a própria reputação dele. Eu sou o André Ferraz, e a minha missão é ajudar você a ter mais saúde e qualidade de vida de forma 100% natural através da aromaterapia. Gostou do vídeo? Então aproveita para deixar um comentário aqui embaixo, me dizendo sugestões de próximos temas que eu possa gravar para você. E ah, eu também vou deixar algumas sugestões de temas aqui, incluindo um vídeo sobre proteção solar natural, que eu recomendo muito que você assista. Um grande abraço perfumado, e a gente se vê no próximo vídeo.